Boa tarde amigos, eu sou novamente, vou cantar aqui a música do Zezé do Camargo Luciano, Flores em Vida, agora! Eu sou o amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que eu vim Para entre nós dois Era sua companhia Caminha na mesma direção É certo que um certo dia A vida não separe Eu quero viver a vida Quero flores em vida São bonitas O jardim de amor Vem em do nosso amor Quero flores em vida Quero flores em vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida O jardim de amor O jardim de amor Quero flores em vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida O jardim de amor E porque é oождen que está O jardim de amor do nosso amor do nosso amor